Quer interagir com seus artistas favoritos e de quebra concorrer a muitos prêmios? Chegou o RedeTV Plus e com ele você participa dos programas, interagindo em enquetes exclusivas, você assiste a programação da RedeTV e ainda concorre diariamente a muitos e muitos prêmios. Se liga! São smartphones, TVs e até carros. Então acesse redetvplus.com.br De Miguel Falabella, porque é mais um que acaba de deixar a Rede Globo de televisão. Essas notícias que têm chocado todo o público, os fãs que estão vendo os seus artistas queridos de repente indo embora. A gente sabia que a história do Falabella tinha gente batalhando contra ali, que ele permanecesse na emissora. Mas infelizmente, o que se sabe, e quem vai contar direito essa história, é o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, daqui a pouquinho. O que se sabe é que existia sim uma torcida contra e é um absurdo realmente. Aliás, eu acho tudo isso um absurdo, porque as pessoas estão na plena maturidade da sua experiência, no auge da sua energia, podendo fazer grandes trabalhos. O Falabella, inclusive, fez dois trabalhos que não entraram na Rede Globo, entraram apenas pela plataforma. Era uma coisa também que ninguém entendeu muito bem ali. E de repente, a gente recebe essa notícia de que ele foi desligado. Da mesma maneira como foi desligado o Estênio Garcia, como foram desligados outros atores da emissora. O contrato do Falabella, como o Zeca Camargo também mais recentemente, o contrato do Falabella também venceria no mês de setembro. E aí recebeu um telefonema dizendo que não seria renovado. O que é o protocolo da emissora é esse. Um mês antes de vencer um contrato, se não vai ser renovado, você avisa e ponto final. Falabella postou um texto, já se despediu da emissora, já comunicou, todos os seus fãs também, todo mundo muito chateado, claro que não vai faltar trabalho para ele, claro que, inclusive teatro, tudo que ele faz em teatro é sucesso de bilheteria, é o que eu estava falando. O talento é dele, não é da Rede Globo de televisão. Vai com ele para onde ele for e o público vai seguir com toda certeza. Olha, tem o texto, vamos ler aqui para vocês, o texto do Falabella, de despedida. Ele colocou essa foto, porque é a foto do primeiro crachá que ele teve quando entrou na Rede Globo. E ele disse o seguinte, Era esse o rosto que eu tinha quando assinei o meu primeiro contrato com a TV Globo. Nesses quase 40 anos, são 38 anos, fui muito feliz e muito bem tratado sempre. Seguir novos caminhos não significa abandonar o que se conquistou na caminhada. Só tenho boas lembranças, só tenho sorrisos, cheio de gratidão por todos os companheiros que estiveram ao meu lado nessa jornada e ao público que viu algo em mim que nem eu mesmo via. Obrigado, eu ia fazer um vídeo, mas nessas horas a gente fica com o coração mole. Como diria Drummond, amanhã eu recomeço. Puxa vida, e a gente também fica de coração mole com essa história. Gente, eu amo o Falabella, o trabalho dele, as coisas inspiradíssimas que ele já fez. E você fica se perguntando, como que uma empresa abre mão de um talento como esse e de muitos outros que vêm abrindo mão? Ah, é uma empresa, tem um orçamento, tem mudanças, está pensando no futuro, estratégias. Ok, mas isso para a gente não interessa nem um pouco, né? Nosso sentimento é de admirador, de fã, de estar acompanhando o trabalho há tanto tempo e achar lindo, achar bem bacana. Então, é uma dorzinha que fica com a gente também. Não é só com o artista não, né, Flávia? É verdade. E é brilhante o trabalho dele. É chocante. É chocante mesmo, porque ele é um multitalento, né? Ele não é só um escritor de telenovelas, não é só ir desmerecendo. Não, não. Mas assim, nesse prisma todo, como é que você manda embora, você não renova o contrato de um cara que é mult, ator, apresentador, poeta, diretor, escritor. Exatamente, roteirista, Felipe. Eu quero ouvir o Lobianco falar, mas o mais importante, obviamente, que a gente sente muito, mas a notícia prevalece e foi o Lobianco ter trazido isso já, ó, há muito tempo atrás. A época das listas, lembrando, aquela época das listas. Há muito tempo atrás e todo mundo falando, ah, por que, né? Enfim. Meu bem, aqui as coisas se concretizam. É, uma pena. Elas podem demorar um pouquinho, mas o que acontece, acontece. Uma pena, uma pena. Lobianco, muito boa tarde lá do Carioca. A doutora é sua. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Felipe, Vlad, Thiago. Excelente tarde para quem nos assiste de casa. Uma notícia triste, triste demais, mas que não foi surpresa aqui para a gente, né? A gente começou a ventilar essa possibilidade em agosto do ano passado, né? Aliás, não só a gente, diversos veículos. Em setembro, a gente começou a ter nossas próprias informações que isso se configuraria de uma forma praticamente certa. E esse ano, em fevereiro, a gente divulgou aquela lista e a gente chegou a cravar essa informação aqui quando o nome do Miguel não estava e a gente teve a confirmação. Não vão, de fato, não há previsão para renovar o contrato com o Miguel Falabella, infelizmente. E o Miguel já estava sabendo disso há muito tempo, né? E tem muita coisa por trás disso. O Miguel, uma coisa eu posso garantir para vocês, essa coisa do Miguel querer recomeçar amanhã é que hoje ele está deslacerado. Ele, por mais que ele esperasse isso, né? É aquela coisa, a gente fica esperando pela festa, mas quando ela chega, que a ficha cai na música que está tocando nessa festa. Não, ele fala. Ele não conseguiu nem gravar o vídeo, porque com certeza ele ia chorar, né? Não conseguiu. É uma partida, é uma despedida. E eu, no ano passado, ele chegou a ir publicamente para a imprensa negando qualquer especulação de algum infortúnio com o Silvio de Abreu. E ali era uma tentativa de continuar na empresa. Apaziguar, né? De apaziguar, levantar uma bandeira de paz. Mas, infelizmente, não foi possível. Vamos tentar destrinchar o pessoal, juntar o quebra-cabeça, cada um criar a sua própria conclusão do que possa ter ocorrido. Mas hoje de manhã, a gente conversou com muitas pessoas próximas ao Miguel. Inclusive, eu conversei com uma pessoa que é bem amiga da Cláudia Raia e do Miguel, que me passou algumas informações sobre isso, porque estava acompanhando essa angústia ali com um amigo já há um tempo. Como é que isso começa, Sônia? Não tem como a gente explicar como isso chega no Miguel sem a gente falar de uma indisposição que teve antes do Silvio de Abreu com a Glória Pérez. Porque o como isso chega no Miguel é uma consequência, é uma rebarba de uma indisposição do Silvio de Abreu com a Glória Pérez. O que acontece? A Glória Pérez, ela era, antigamente, a executiva de novelas da Globo antes do Silvio de Abreu assumir esse posto. Era a Glória que avaliava ali, recebia as sinopses, começou a ver essa questão de ser direcionada para a Globoplay, o que queria para a TV aberta ou não. Eles estavam desenhando tudo isso na época da Glória. E naquela época ali, o que me dizem é que havia uma harmonia ali no núcleo de dramaturgia com atores e com artistas, autores de novela e com artistas. Quando o Silvio de Abreu entra, dizem que o Silvio de Abreu criou alguns conflitos com pessoas da época dele que brigavam sinopses com ele naquela época. E aí eu estou falando da Glória Pérez, Gilberto Braga, Manoel Carlos, Benedito, Rui Barbosa, Walter Negrão, próprio Calmon. Aguinaldo Silva. E o Aguinaldo Silva, que saiu gritando que foi vítima de perseguição ali, né? Exatamente, foi. E a gente viu que essas pessoas realmente não fizeram mais nada. Até o Stênio foi o último a sair dizendo que estava sendo vítima de perseguição do Silvio de Abreu. Mas por que eu estou falando? Eu não quero entrar nessas outras pessoas. Eu queria atentar a Glória. Ok. A Glória, ela foi a primeira pessoa a receber os projetos do Miguel Falabella quando ela tinha esse cargo executivo. Então ela recebeu eu, a avó e o boi, recebeu outras sinopses, e a boi, perdão, mas a proposta do Miguel era levar isso para a TV aberta e com várias temporadas. E a Glória sentou, ela adorou esse projeto, ela aprovou 100% esse projeto e deu carta branca para o Miguel produzir isso. quando, pouquíssimos meses depois, o Silvio de Abreu assume esse posto. E o que me falam é que, numa birra com a Glória, o Silvio de Abreu mandou derrubar tudo que ela tivesse aprovado, que qualquer coisa só iria para o ar ali com o crivo dele, inclusive Globoplay ou TV aberta, mas que era para derrubar o que ela já tinha aprovado. E houve uma indisposição ali muito grande porque a Glória já tinha não só para o Miguel, para outras pessoas, a Glória já tinha aprovado coisas e essas pessoas já estavam trabalhando nessas coisas. Então, ficou uma indisposição muito grande e o Miguel não gostou nem um pouco de saber que tinha projeto dele e isso acabou sendo derrubado. E, de uma certa maneira, essa indisposição começa quando ele vai até o Silvio de Abreu tirar satisfação, saber o que estava acontecendo. E recebe aquele retorno de que ali quem manda é ele. e aquela coisa, né? Obedece quem tem juízo e manda quem pode. Então, o eu, a avó e a Boi limaram as temporadas, isso acabou indo ali para o Globo P com uma temporada só. O Silvio de Abreu realmente derrubou todas as outras coisas da Glória e aí vem uma cereja do bolo. O Miguel, ele meio que se desprendeu disso, vendo o que estava acontecendo essa confusão, falou, bom, se tem coisa ali com a Glória, não quer aprovar mais que ela tinha aprovado, vou apresentar uma nova sinopse para as 19. E aí essa sinopse é recusada também. Aí o Miguel começa a se sentir de fato desprestigiado, ele começa a se sentir de fato, bom, alguma coisa está acontecendo também com a minha pessoa, né? Essa série, ela acaba estreando no Globoplay com a promessa da TV aberta, não vai, e aí outras coisas do Miguel começam a entrar nesse bolo. Por exemplo, o Brasil a Bordo, que era um projeto para 2016, e acabou estreando sem a menor publicidade, como se nem existisse em 2018. E ali o Miguel já teve uma sensação de que pudesse estar sendo boicotado. Então, teve essa indisposição, as pessoas falaram, olha, infelizmente o Miguel, pelo fato de ter tomado satisfação, o Silvio não é uma pessoa que gosta de ser questionado, a última pessoa que foi questionar o Silvio terminou demitido, porque foi o autor do Deus Salve o Rei, o Daniel Adjikov, que foi questionar o Silvio por que os capítulos de Deus Salve o Rei estavam entrando na televisão com várias coisas que ele não tinha escrito, sem ele saber. Ele não estava reconhecendo que aquela novela era dele, e ele foi o primeiro a ser demitido. Terminou Deus Salve o Rei, ele foi mandado embora. O Agnaldo, a mesma coisa, estão reescrevendo essa novela, não é mais minha, também, junto com o Rogério Gomes. Foi cortado também. Então, estão acontecendo ali coisas, Sônia, que o pessoal muita gente entrou em contato comigo hoje de manhã falando assim, nós não estamos entendendo por que a Globo está tapando os olhos para o que está acontecendo ali dentro do núcleo de dramaturgia, porque tem pessoas que estão na lista e vão ser cortadas nos próximos meses que o queixo vai cair, que são autores reconhecidíssimos. E ninguém está entendendo por que ele não estaria revezando novela com esses antigos autores, porque, claro, tem uma nova geração muito talentosa e apresentando muitas sinopses, mas o que esses autores me falaram hoje de manhã é que não é só o Miguel, eles também estão na lista e eles também vão ser cortados, porque não está havendo nem um revezamento, assim, entra com uma novela de um novato, entra com um veterano, né? Vamos entrar com uma Manuela Dias, depois solta um Gilberto Braga, depois vamos para o Daniel Ortiz, depois solta uma Glória Pérez. Com certeza. O que estão comentando ali é o seguinte, o Silvio, ele é um grande novelista, um grande novelista, mas ele sente uma saudade de escrever novelas, então começou um atrito porque ele está querendo reescrever muitas coisas, os veteranos não aceitaram ter ali a mão do Silvio reescrevendo suas obras, bateram de frente, ele teria limado todo mundo, e o que essa pessoa próxima do Miguel me diz é o seguinte, o Miguel não quis ser um pupilo do Silvio de Abreu no sentido de ele que me ajuda a escrever e tal, essa coisa que os novos já começam a falar, né? O Silvio está reescrevendo, dando uma porça e tal, mas alguns novos como o Daniel, que saiu indignado de Deus Salve o Rei, também não estão concordando. Não é o fato de reescrever, é assim, olha, vou mudar isso aqui, o que você acha? Que eles estavam descobrindo quando a novela estava indo para o ar. Então, tem uma confusão muito grande ali que extrapola até essa situação do Miguel Falabella e que a gente possivelmente vai ficar triste vendo outras pessoas saírem, né? Então, a informação que chega para mim, gente, é essa história e foi por isso que o Miguel Falabella saiu. Tem até, para encerrar, a curiosidade que o Miguel recebeu isso da pior forma possível, falando que não vão renovar e que ele teria mais dois anos de plano de saúde, mas que o contrato dele ele ainda teria mais três meses de um contrato ainda para cumprir com a Globo em relação à plataforma. E aí, eu questionei essa minha fonte. Eu falei, mas se o protocolo da Globo, eu até falei isso ontem no programa, é falar com um mês de antecedência, por que foi falado para o Miguel ainda faltando três? Com três meses, é verdade. E aí me falaram uma coisa, olha, esse vazamento para o Miguel dessa forma faltando três meses foi proporcional por uma diretoria que ama o Miguel e acha que nesses três meses ele ainda pode reverter porque ninguém quer que ele deixe a emissora e nem ele quer deixar a emissora. Então, avisaram com um pouquinho de antecedência para que talvez ele pudesse ter um tempo que o Stenio não teve ali naquele um mês, né? Então, isso bate exatamente com essa coisa do Miguel, né? Amanhã eu recomeço hoje o que essa amiga, eu tentei chegar no Miguel, tentei falar com ele, mas o que essa amiga falou é, ele está arrasado ali, a gente não quer nem falar com ele porque o Miguel é um cara da primeira voz, ele mesmo vai se posicionar, ele vai gravar vídeo e o Miguel é o cara do vídeo, para o meu amigo não gravar um vídeo hoje, é que realmente ele ainda precisa processar, a pista precisa cair e ela só para concluir falou o seguinte, o Miguel nesse meio tempo que começou a ter essas notícias, teve proposta da Netflix, teve proposta da Amazon Prime, não é proposta para fazer obra, é para ser diretor desses locais, ser executivo desses locais e ele recusou tudo porque os amigos dele são da Globo, a vida dele é da Globo e ele, para falar a verdade, ele não parou ainda para pensar o que ele seria fora da Globo, ele ama essa empresa, ele está arrasado, então é essa apuração que a gente tem. Está certo, passa uma vida na emissora, são praticamente 40 anos dedicados à empresa e sempre fazendo o maior sucesso realmente, coisas lindas que ele deixa gravadas, é o que ele falou, eu vou estar sempre nas reprises, ou seja, querendo ou não, a Globo vai ter que estar lembrando dele como todos esses grandes artistas. Oi? E que sorte quem conseguiu o Miguel agora, né? Exatamente, que ele ainda tem um gás danado, fala, Vlad. Aquilo que o Tiago estava falando, não mandaram embora uma pessoa, mandaram vários profissionais, ele é multi-talentos, o Miguel Falabella, a gente sabe que ele escreve, ele atua, ele apresenta, ele dirige, ele cria, me lembro bem o que ele fez no cenário musical, quando ele dirigiu o show do Leonardo. Nossa. De lá pra cá, os shows do Leonardo ganharam outra dimensão. Então, todo mundo queria tentar fazer algo parecido com aquela genialidade que ele imprimiu nesse show do Leonardo, naquela turnê da época. E a Globo vai perder aí, eu acho que logo, logo ela vai se arrepender. Tem uns 10 profissionais num só, né? Ou mais ainda. É verdade. É multi-talento. É verdade. Fala, Thiago. Quando você faz televisão, teledramaturgia, você pode errar uma, duas, três, às vezes dez, né? Se você não está num momento bom, você erra e dá pra consertar. A genialidade do Miguel Falabella no teatro é uma coisa que qualquer pessoa tinha que ter o privilégio de assistir. Quando ele fez God aqui em São Paulo, ou aquela outra peça que eu não me recordo o nome que ele fez com o Marco Lucchi, os produtores, Marco Lucchi, Daniela e Vinicius, e ele, é um negócio assim, que você olha, você fala assim, meu, como é que você abre mão de um sujeito desse? Ah, o salário é alto? Claro que o salário é alto, o talento dele é alto também. Deixa ele ganhar em dólar lá na Broda. Não é? Exatamente. Então, aí, e eu também não consigo compreender e eu não sabia de quantos desafetos o Silvio de Abreu tem. Nesses tempos, nesses tempos todos. Por que que não deixa? O Lobianco falou que o Silvio está doido para escrever, bota ele para escrever novela de novo nessa paciência dos outros? Faz as pazes com o ofício dele, em que ele sempre foi maravilhoso também, ele é um autor de excelência, dono de grande sucesso, também faz parte da história do time de autores da Rede Globo de televisão e também pode ter o mesmo destino, viu, Silvio? Não é só porque está agora no Pornando. Talvez o problema seja ele, né? Talvez ele vá ter o mesmo destino dos outros. Mas quer ver novela na CNN, né? Exatamente. E derrubar o trabalho anterior é muito natural. Isso acontece com o prefeito, com política, né? Governador, aquela coisa toda. Ah, mas é sacanagem, né? Ah, mas é sacanagem, né? Porque você desmerece o talento. O cara está criando um rio. É um trabalho medíocre. Não é? O cara está criando um rio. Olha, está aqui, o primeiro bloquinho nós vamos colocar. Colocamos o segundo bloquinho. Aí mudou a gestão. Isso acontece em todos os lugares, inclusive televisão. Você muda absolutamente tudo como se nada tivesse acontecido. porque você não quer atestar que a outra pessoa que estava no cargo, que ela tem talento e estava colocando no rumo certo. Pois é. Aí os eleitores se danam e os telespectadores também. Pois é. Fala, Felipe. O Silvio de Abreu, ele quer deixar só os amiguinhos. Ele devia montar uma emissora só para ele fazer com os amiguinhos dele, né? Porque ele está mandando todo mundo embora que não aplauda ele, que enfim, não faz. E isso, na verdade, para mim, é um trabalho medíocre. Porque, infelizmente, alguns executivos de televisão, quando eles precisam mostrar trabalho, o que eles fazem? Eles começam a mandar embora as pessoas que realmente são grandes, né? Porque falam assim, nossa, ele conseguiu mandar embora o fulano de tal. Mas isso é mediocridade. Isso chama-se profissional medíocre. Olha, você vê, ele fez Pé na Cova, que foi um sucesso, né? Gente, o que é aquele Pé na Cova? Eu não canso de assistir no Globoplay, né? No streaming. É, o Capo Antibes do Sidebar. É, eu amo aquilo, gente. O que é adenoide? Eu acho aquilo lá maravilhoso, né? E eu acho assim, que ele, na verdade, eu acho que agora o Miguel, ele fica livre também para voar. Só que a Rede Globo tem que abrir muito bem o olho. Porque na hora que ela quiser trazer novamente esses profissionais, eles podem não querer voltar. Tomara mesmo, né? Porque é muita sacanagem isso. O mercado se abriu, né? É lógico. O mercado se abriu. Por mais que as pessoas falem, ah, tudo bem, mas a emissora tal não tem teledramaturgia, mas a emissora tal não vai ter o dinheiro para pagar o salário dele. Quem disse? Quem disse? O salário aqui no Brasil é real. Essas produtoras gringas, elas recebem e cobram em dólar. E o que é muito para as emissoras hoje aqui, para eles, é troco de pão. Exatamente. Amém.